Hoje, existem mais de 3 mil militares ocupando cargos políticos e recebendo salário dobrado. Eleito presidente, demitirei todos os militares da ativa que estejam exercendo cargos civis. Se um militar quiser trabalhar no governo, terá que ir para a reserva. Guarda esse vídeo e me cobre depois. Comigo será assim.